Ainda agora recebi dois pedidos de oração de uma pessoa e a pessoa, ela escreveu, vou ler só o cabeçalho, ela dizia assim, oração misericórdia, só um milagre. E no outro pedido de oração, ela escreveu, só Jesus misericordioso pode curar. Então, nós vamos agora refletir um pouco sobre este desejo do amor misericordioso se derramar sobre nós para realizar um milagre. E para isso, nós vamos tomar do diário de Santa Faustina, o número 1448, que nos fala um pouco sobre esta realidade do sacramento da confissão. Aqui diz, e você repete comigo, diz as almas onde devem procurar consolos, isto é, no tribunal da misericórdia, onde continuo a realizar os meus maiores prodígios, que se renovam sem cessar. Para obtê-los, não é necessário empreender longas peregrinações, nem realizar exteriormente grandes cerimônias, mas basta aproximar-se com fé dos pés do meu representante e confessar-lhe a própria miséria. O milagre da misericórdia de Deus se manifestará em toda plenitude, ainda que a alma esteja em em decomposição como um cadáver, em decomposição como um cadáver, e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração, em tudo já esteja perdido. O milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir esta alma para uma vida plena. O milagre da misericórdia de Deus, é disso que Deus quer falar a você. Eu não sei se você já observou, mas na história da salvação e na nossa história, nós percebemos que Deus tem um gosto um pouco estranho, Deus gosta de casos humanamente falando insolúveis. E a palavra de Deus nos fala muito disto. A palavra de Deus nos mostra o quanto o Senhor foi atrás de situações que humanamente falando não tinha solução, que humanamente falando não haveria como serem resolvidas. E nós vamos trazer algumas delas durante esta nossa reflexão. Em primeiro lugar, me veio o caso de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem que gostava muito de dinheiro. Gostava tanto que fez do dinheiro, do arrecadar dinheiro à sua profissão de venda. Zaqueu era cobrador de impostos. E o cobrador de impostos naquele tempo era visto com uma certa indiferença. Era considerado como alguém irrecuperável, como impuro, como alguém de quem se devia evitar a companhia. De certo modo, Zaqueu era aquele tipo de companhia que você não desejaria para o seu filho, para a sua filha. Se você tivesse o juízo, você procuraria evitar. E, portanto, era daquele tipo de pessoas que quando os judeus, que eram zelosos, daquele partido dos fariseus, por exemplo, vinha à distância para não se contaminarem, o que eles faziam? Eles faziam uma volta para não se encontrarem com Zaqueu. Pois bem, não tinha solução, pensavam, para Zaqueu mudar de vida. Era um caso impossível de ser solucionado pelas pessoas. Zaqueu, humanamente falando, era um caso perdido. E talvez você já tenha ouvido isto. Alguém lhe dizer, você é um caso perdido. Ou talvez você já tenha dito ou ouvido falar, fulano de tal é um caso perdido. Mas para Deus, não existem casos perdidos. Para Deus, tudo é possível. E, por isto, um dia, Zaqueu teve um encontro com o amor misericordioso de Deus na pessoa de Jesus. Jesus entrou na casa e no coração de Zaqueu. Como deseja entrar na casa e no coração daquela pessoa ou daquela situação que você acha que não tem solução. E quando Jesus entrou no coração e na vida de Zaqueu, Zaqueu mudou. Zaqueu passou por um processo de transformação interior, por um processo de reconstrução. Passou por uma experiência profunda do amor misericordioso de Deus. E aquilo que era um caso perdido, tornou-se um caso solucionado pela misericórdia de Deus. Um outro caso que a palavra de Deus nos fala, é o caso de Madalena. Quem era Madalena? Madalena, Lucas capítulo 8, versículo 3, nos fala, era uma pessoa que era possuída por sete demônios. Pense em você, sete demônios. Se um já é de fim, se imagine sete. E portanto, humanamente falando, também Maria Madalena era um caso perdido, um caso sem solução. Uma pessoa por quem ninguém dava absolutamente nada. Ora, Maria Madalena, talvez até ela mesma, tinha perdido a esperança. E por isto, Maria Madalena encontrou uma solução para a sua vida no dia em que ela se encontrou com a misericórdia de Deus, com o amor misericordioso de Deus na pessoa de Jesus. E Lucas capítulo 8, versículo 3, diz que naquele dia ela ficou liberta dos sete demônios. Ela passou pelo mistério da ressurreição profunda. Ela experimentou uma profunda reconstrução na sua vida pessoal. E Maria Madalena foi, inclusive, a primeira testemunha da ressurreição. Logo após a ressurreição de Jesus, ela foi a primeira a ver o ressuscitado. Aquilo que era impossível para os homens, tornou-se possível para Deus. Podemos lembrar de uma outra situação onde, humanamente falando, também não tinha solução. Aquela hemorroíncia de que nos fala o Evangelho. Aquela mulher que havia gasto todo o dinheiro que tinha, procurando uma solução para que aquela doença, aquela enfermidade que ela trazia em seu corpo fosse curada. Como talvez você já tenha passado pelas mãos de muitos médicos. Como talvez você já tenha procurado e tenha feito muitos exames. Como você talvez já tenha sido analisado de trás para frente, de frente para trás. E os médicos não sabem qual é a solução, qual é a situação, o que é que você tem. Ninguém sabe te dizer, só sabem dizer que você sofre de uma coisa que ninguém sabe descrever o que é. Assim foi com aquela mulher. Até o dinheiro que ela tinha, ela vinha perdindo, procurando uma solução para aquele seu problema de saúde. Até o dia em que falaram para ela da pessoa de Jesus. Provavelmente devem ter dito a ela que Jesus andava fazendo milagres. Devem ter dito para ela aquilo que as próprias pessoas testemunharam. Jesus fazia os cegos ver. Jesus fazia os surdos ouvirem, os mudos falarem. Jesus libertava aqueles que estavam possuídos pelo demônio. Enfim, Jesus ressuscitava os mortos. E aquela mulher deve ter se enchido de esperança. Aquela mulher que até então talvez estava desenganada pelos médicos. E quem sabe estava só esperando a morte. Porque tem tantas pessoas que são desenganadas pelos médicos. Eu me lembro de uma situação bem antiga. De uma pessoa do estado de Minas Gerais, cujo filho sofreu um acidente de carro. E os médicos tinham dito para a mãe dele, olha, reúna a família. E já vai preparando a família para que eles possam receber essa situação com mais tranquilidade. Porque o seu filho, clinicamente falando, só tem 1% de chance de sobreviver. 1% de chance de sobreviver. E aquela mãe virou para os médicos e disse assim, Pois então, doutor, se a medicina não pode fazer absolutamente mais nada pelo meu filho, Então, nós chegamos a uma situação onde só Deus pode fazer alguma coisa. Onde só a misericórdia de Deus pode realizar um milagre. Este 1% de vida pertence a Deus. Agora nós vamos ver quem é capaz. E, portanto, ela reuniu a família, explicou a situação e falou para os outros filhos. Olha, os médicos disseram que o irmão de você tem 1% de chance de sobreviver. Mas eu acredito no impossível. Eu acredito que Deus pode fazer um milagre. Por isso, às 3 horas da tarde, todos os dias, a nossa família vai se reunir aqui em casa. E nós vamos rezar o terço da misericórdia. Porque há uma promessa para quem, às 3 horas da tarde, reza o terço da misericórdia. Jesus diz, nada negarei a alma que pedir a mim pela minha paixão. E nós vamos esperar porque Deus vai fazer um milagre na vinda do irmão de vocês. E a família começou a rezar todos os dias, às 3 horas da tarde, o terço da misericórdia. Pois bem, o homem, o filho dela estava em coma. Depois, de alguns dias, saiu do coma. Aí os médicos disseram para ela, bem, ele saiu do coma, mas se ele voltar por inteiro, ele vai ficar na cama, ele vai vegetar. A mãe dele disse para os médicos, Deus não faz a obra pela metade. Quando Deus começa, Deus termina. Se não, não é obra de Deus. E, portanto, aquela mulher continuou rezando com os filhos. E o filho dela saiu da cama, foi para a cadeira de rodas. E aí, os médicos disseram, ele não vai voltar a andar. Aquela mãe disse, mais uma vez, para os médicos, o que era impossível para os senhores, Deus fez. E o que é impossível para vocês, Deus vai continuar fazendo. E, portanto, o meu filho vai voltar a andar. Portanto, o filho voltou a andar, voltou a dirigir, voltou a trabalhar. Para a honra e glória de Deus, ele está bem. Você pode aplaudir a misericórdia de Deus. E é exatamente isso que o Senhor hoje quer falar a você. Onde as pessoas pensam, quem está perdendo, quem está acabado. Onde termina a esperança do homem, começa o trabalho de Deus. Começa o trabalho da misericórdia. E, portanto, aquela mulher se encheu de esperança. E ela disse, eu vou procurar esse homem chamado Jesus. Eu vou procurar saber onde é que esse homem anda. Porque Jesus não parava, Jesus era andarilho, né? Ele era igual cigano, ele andava de cidade em cidade, de lugar em lugar. E ela deve ter se informado para saber qual lugar certo, onde Jesus iria passar. Porque quando ele passasse, ela queria estar lá. E ela tinha dito, quando ele passar diante de mim, se eu tocar pelo menos na pontinha do manto da veste dele, eu vou ficar curada. Veja como essa mulher estava convencida, como ela estava confiante de que o amor misericordioso de Deus em Jesus poderia curá-la. E foi com essa fé que aquela mulher caminhou na direção de Jesus. Quando ela soube que Jesus ia passar por aquele lugar, lá estava ela. E a palavra de Deus diz que era uma multidão que rodeava Jesus. Porque Jesus nunca estava sozinho. Às vezes, para estar sozinho, ele se retirava durante a noite para os montes. Porque todas as pessoas iam atrás de Jesus o tempo inteiro. E por isso, naquele momento, aquela mulher aproximou-se de Jesus, talvez com muita descrição, mas com uma profunda confiança no coração. tocou na ponta da veste de Jesus. E Jesus sentiu, diz a palavra de Deus, que uma força curadora saiu dele. Ele até perguntou para os apóstolos, quem foi que tocou em mim? Alguém me tocou. Porque quando Jesus toca em você, ou você toca em Jesus, acontece um toque diferente. Alguma coisa diferente acontece dentro de você. E os apóstolos, olhando em volta, falaram assim para Jesus, o Senhor perdeu o juízo. Olha a multidão de gente que está ao seu redor, como é que o Senhor pode dizer que alguém lhe tocou? Pode ter sido qualquer um. Mas aquela mulher, ela se identificou para Jesus. Ela disse para ele, fui eu o Senhor. Fui eu quem toquei no Senhor. E Jesus disse para ela essas palavras, a tua fé te curou. Você está curada. Você, que era um caso perdido, que as pessoas tinham por um caso perdido, você, que as pessoas pensavam que não tinha mais solução. A sua fé, a sua confiança em mim, foi a solução para a sua vida. Foi a salvação para você. E, portanto, aquela mulher ficou curada para a honra e glória do nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Amado e amada de Deus, nós sabemos que a misericórdia de Deus gosta de milagres. Nós sabemos que a misericórdia de Deus gosta de casos perdidos e de gente difícil. A misericórdia de Deus gosta de situações extremas. De situações extremas. Mas, tudo depende também de mim e de você. Vivei ao coração a história de um homem que estava escalando uma montanha. Ele escalava muito bem, era profissional. No meio da escalação, ou da escalagem, aconteceu um acidente. Ele escorregou. Era de noite. E aquele homem, ele não tinha fé. Mas, ele disse assim para Deus, várias vezes, se o Senhor existe, salva a minha vida. Se o Senhor existe, não permita que eu morra. Se o Senhor, de fato, está aqui, fala comigo. Talvez você que está em casa, nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, e que esteja fazendo esta mesma pergunta. Se o Senhor existe, fala comigo. Se o Senhor existe, toca na minha vida. Neste câncer, esta imagem que me vem. Nesta perna gangrenada, é a imagem que me vem. E, depois de falar por demais, aquele homem ficou no silêncio, porque era uma montanha e fez-se um silêncio profundo. E ele ouviu dentro do interior do coração dele, esta voz. Se você confia em mim, solta a corda na qual você está amarrado. Ferrou. Era um teste de confiança. Deus estava exigindo a ele uma prova de confiança, uma prova de fé. Ele pediu a Deus, Deus falou com ele, agora Deus estava colocando a prova. Como Deus, talvez, esteja colocando você à prova, nessa situação que você está vivendo, nisso que você está passando. e você pode estar na mesma situação daquele homem. Deus pode estar dizendo para você, se você confia em mim, solta a corda que está te segurando. Aquele homem não teve coragem de soltar a corda que estava segurando ele. e no dia seguinte o encontraram morto e ele estava a um metro do chão. Estava a um metro do solo. Ele poderia ter salvo a sua vida se ele tivesse soltado a corda. Você pode salvar a sua vida. você pode resolver este problema. Você pode encontrar uma solução. Se você soltar a corda. Se você confiar Jesus, eu confio em vós. Mas se você não soltar a corda, se você não fizer o exercício da confiança na misericórdia de Deus, Deus não vai poder fazer nada por você. Porque a misericórdia está derramando em abundância. A misericórdia já chegou até você. A misericórdia está sempre à nossa disposição. Deus Ele não limita a misericórdia dEle. Ele disse para a Santa Faustina a minha misericórdia não se esgota porque quanto mais ela se dá mais ela aumenta. Assim é o amor de Deus. Quanto mais Ele se derrama mais Ele tem para derramar. E aí na sua vinda talvez exista uma corda da qual você precisa se soltar um desapego dessa situação um desligar sim dessa situação e assim por diante. Por exemplo o Evangelho de São João capítulo 8 versículos de 1 a 11 vai falar para nós de uma mulher adúltera. Aquela mulher ela tinha uma dificuldade na sua afetividade na sua sexualidade e ela cometia adultérios talvez aquilo tivesse se tornado para ela um hábito e por isto ela o fazia como talvez você que nos ouve ou você que está aqui também faz você se acostumou você se habituou isso se tornou para você um costume inclusive porque para o mundo de hoje isso se tornou uma coisa banal uma coisa normal os colegas de trabalho incentivam os colegas de trabalho motivam e às vezes dentro do próprio ambiente de trabalho as coisas já acontecem ali aquela mulher foi flagrada em adultério e a lei de Moisés era bem clara quem fosse flagrado em adultério seria apedrejado e quem sabe naquele dia aquela mulher que foi arrastada aos pés de Jesus tendo como testemunhas as pessoas que haviam flagrado em adultério uma pedra cada um e ao ter uma pedra na mão já para jogar naquela mulher eles estavam dizendo eles estavam dizendo para Jesus quando apresentaram aquela situação Jesus é um caso perdido olha para o senhor ver essa mulher não tem jeito o casamento dela já foi para o brejo há muito tempo não tem mais solução então o único jeito é matar se matar melhora acaba com o mal tem muita gente que pensa que se matar acaba-se com o mal do mundo e me vem à memória aquela cena que as televisões do Brasil inteiro viram na época quando o complexo alemão foi tomado foi pelas forças policiais daqueles bandidos fugindo borro acima e eu ouvi muita gente dizendo ah tinham que ter aproveitado o momento e ter matado todo mundo aí acabava com a bandidagem toda e melhorava se matar-se melhorar-se os países que têm pena de morte seriam os melhores países do mundo no entanto matar não melhora porque matar não é a solução quando eu tiro a vinda de alguém ou desejo tirar a vinda de alguém como nesse caso eu estou dizendo que aquela pessoa não tem solução que não tem jeito que ela não merece viver que não há mais saída abro aspas recentemente na reunião dos padres do nosso vicariato de São Gonçalo na arquidiocese de Niterói lá no Rio de Janeiro nós eu ouvi de um um colega sacerdote todos nós ouvimos o testemunho de uma menina que na Inglaterra havia sido desenganada pelos médicos os médicos já haviam dito assim já haviam dito que ela estava morta que não tinha mais solução que não tinha mais jeito e portanto já havia avisado a família já havia preparado a família e já havia dito a família para encomendar o caixão e aconteceu que a família ao invés de encomendar o caixão foi chamar um padre chamar um padre católico para poder ungir aquela menina vocês sabem se não sabem vão ficar sabendo que na Inglaterra os cristãos são perseguidos e portanto há uma perseguição declarada há me lembro de uma batista que foi que se ofereceu para ajudar uma pessoa idosa que estava entre a vida e a morte já nos finalmente com o pé mais lá do que cá para morrer e aí ela perguntou se ela queria que ela rezasse com ela ela disse sim pode rezar pois bem ela rezou Jesus curou a véia você sabe que foi a véia que entregou ela chamou a direção do hospital e falou comigo olha ela rezou comigo por isso que eu estou curada e ela foi despedida do hospital pela própria pessoa que testemunhou contra ela nós sabemos de pessoas que foram despedidas do trabalho só por usarem um pingente uma cruz como pingente um símbolo cristão e sabemos de muitas outras situações que são comunicadas pelos meios de comunicação e portanto chamaram um padre para poder administrar o sacramento da unção dos enfermos para uma pessoa dentro do hospital é uma revolução porque eles iam desligar os aparelhos e quando o padre ungiu aquela menina os aparelhos começaram e a menina levantou a menina ressuscitou e foi um milagre tão grande isso aconteceu há mais ou menos um mês e meio atrás que até uma determinada rede de tv colocou lá acho que ficou uma hora e meia lá falando do milagre na internet passou pela televisão e daí a pouco colocaram uma outra reportagem metendo o malho na nossa igreja por quê? porque os milagres hoje em dia eles quando são realizados Deus os realiza e os realiza frequentemente o maior de todos os milagres que é a Eucaristia ele não faz propaganda Deus não faz propaganda aquela menina ficou curada ela passou por uma experiência de ressurreição ela estava morta e foi ressuscitada graças a ação do amor misericordioso de Deus pelo sacramento da unção dos enfermos que é chamado de sacramento da cura portanto Deus curou aquela menina e a mesma coisa aconteceu na vinda desta mulher adúltera Jesus disse àqueles homens vocês estão dizendo com estas pedras nas mãos que esta mulher não tem jeito que ela não tem como mudar de vinda vocês estão dizendo que é um caso pedido pois bem disse Jesus aqueles homens eu estou dizendo para vocês que nem vocês nem ela é um caso perdido se vocês acham que vocês não tem jeito atirem pedra nela se vocês acham que vocês são um caso perdido e ela é um caso perdido joguem pedras nela mas se vocês acham que vocês também podem ser melhores podem mudar de vinda vocês deixem as pedras aqui no chão e vão com Deus e vão lutar para mudar de vinda porque mudar de vinda é uma luta cotidiana e quem luta é preciso soar muito para mudar de vida e aquela mulher ficou sozinha diante de Jesus talvez engasgada talvez emocionada talvez confusa desconcertada sem saber o que fazer e agora o que é que eu faço Jesus olhou para ela como olha para você neste momento você que está aqui você que nos acompanha pelo sistema canção nova de comunicação e diz você tem jeito você não é um caso perdido você pode mudar de vida esta situação tem jeito esta situação não é um caso perdido então vai em paz eu não condeno você eu não coloco um ponto final na sua vinda eu não coloco um ponto final nesta situação a partir deste momento você só vai ter que fazer um esforço para não voltar a pecar você só vai ter que fazer este esforço de lutar contra o pecado e esta luta vai durar a vida inteira você só vai deixar de lutar sabe quando quando você estiver dentro de um caixão enfeitado com flores porque defunto não luta mais defunto não precisa lutar mas enquanto você estiver vivo você vai precisar lutar e assim amados podemos encontrar outras situações como a filha de Jairo que já estava morta e quando Jairo foi falar com Jesus ela ainda estava viva e quando chegaram a Jesus já alguém veio ao encontro de Jairo e falou assim Jairo para de importunar Jesus que sua filha acabou de morrer ela se foi e Jesus disse assim para Jairo tem problema não eu vou até sua casa e quando chegou lá na casa de Jairo estava aquela multidão de gente dentro da casa aquele povo varelo povo do interior devia ser uma vila povo do interior quando morre alguém a cidade inteira vai no enterro e estava aquela confusão aquela conversarinha e Jesus falou Jairo a sua filha não morreu a sua filha está dormindo aí o povo disse caca caca caiu todo mundo na gargalhada todo mundo começou a olhar para a cara de Jesus e falou ele está rindo da nossa cara esse cara parece que bebeu e portanto o que que aconteceu Jesus teve que mandar esvaziar a casa porque aquele povo não tinha fé e quando você não tem fé o milagre não quando você não acredita o caso perdido continua caso perdido mas mas quando você acredita em Jesus quando você confia em Jesus o que era caso perdido torna-se um caso solucionado pela misericórdia de Deus porque para Deus tudo é possível Lucas capítulo 1 versículo 37 Jesus teve que Jairo dá um jeito bote esse povo para fora fica só você a sua esposa e os discípulos comigo Pedro João Tiago só só quem tem fé talvez as coisas não aconteçam na sua vida porque você vive rodeada de gente que não tem fé e nós vivemos um mundo em crise nós vivemos um mundo onde as pessoas perderam a confiança em Deus e vivem dizendo nos seus ouvintos olha esse troço aí não vai dar certo não isso aí não tem jeito não seu filho é um caso perdido seu casamento acabou a sua doença esse câncer que tem que você tem vai acabar com você você vai acabar morrendo não tem jeito dessa empresa sair do buraco em que ela se encontra etc você está rodeado de urubu urubu gosta de carnês você talvez precise fazer o que Jesus mandou Jairo fazer afastar-se por instantes por momentos de quem não tem fé e aproximar-se daqueles que buscam caminhar na fé porque caminhar na fé não é fácil caminhar na fé é um exercício constante porque fé gente é acreditar naquilo que não se vê é esperar aquilo que ainda não se alcançou fé não é fazer como Tomé só acredito se eu tocar se eu ver isso não é fé isso é teoria cartesiana só acredito naquilo que vejo e portanto depois que saiu todo mundo Jesus disse para aquela mulher para aquela menina levanta-te o que foi que aconteceu com aquela menina eu vou perguntar de novo porque parece que vocês não escutaram o que foi que aconteceu com aquela menina levantou e ela ressuscitou aplauda o senhor aplauda Jesus você pode aplaudir um pouco mais o que é que você espera de uma pessoa que já morreu há quatro dias você espera alguma coisa aqui no Brasil uma pessoa que morreu há quatro dias ela já está enterrada é ou não é verdade foi o que fizeram com Lázaro enterraram Lázaro já tinham quatro dias ai Jesus resolveu no quatro dia que ele estava no túmulo ir a casa dele para consolar Marta e Maria os apóstolos dizem a palavra disseram assim vamos com ele porque se ele morrer nós morremos juntos e assim foi eles foram com Jesus e quando chegaram lá Marta falando com Jesus disse mas o senhor já chegou tarde se o senhor tivesse chegado mais cedo quando ele estava doente quem sabe alguma coisa teria acontecido porque tudo que o senhor pedia a Deus eu acredito ele teria feito agora já faz quatro dias senhor que ele morreu agora ele só está fedendo nosso senhor disse para Marta Marta se creres verás a glória de Deus se você acreditar você verá a glória de Deus eu sou a ressurreição e a vinda quem vive e crê em mim nunca mais morrerá mas viverá para sempre e ele disse tira essa pedra rola essa pedra do túmulo é como se dissesse hoje tira essa tampa aí dessa gaventa desenterra bota o caixão para fora e tira a tampa do caixão o povo disse senhor mas está fedendo faz o que eu estou mandando talvez você não queira mexer na situação talvez você não queira mudar de vida você se acostumou a situação em que se encontra as águas na sua vinda estão paradas e você não quer que o espírito de Deus se mova sobre as águas da sua vinda e aí a misericórdia de Deus não vai poder fazer nada e Deus então diz assim hoje para você tira remove a pedra da desconfiança a pedra da descrença a pedra que você colocou em outras palavras solta a corda solta a corda e quando tiraram a pedra do túmulo e Jesus disse para Lázaro Lázaro vem para fora o que foi que aconteceu gente o que foi que aconteceu Lázaro ressuscitou e poderíamos falar sobre tantas outras cenas do evangelho onde Jesus fez o impossível acontecer onde Jesus transformou casos perdidos em milagres como o filho da viúva de Naim que já estava a caminho do cemitério Jesus ressuscitou enfim Deus não acredita em casos perdidos para Deus você não é um caso perdido diga isso para a pessoa que está ao seu lado para Deus você não é um caso perdido para Deus você tem jeito para Deus você tem solução por mais que tenham desistido de você por mais que tenham de uma vez por todas dito para você que não tem jeito que não tem solução se você acreditou naquilo que as pessoas falaram você é uma besta quadrada me desculpe a palavra mas Deus hoje está dizendo a você que para misericórdia um milagre é possível o milagre que a misericórdia pode fazer na sua vida ele é real a misericórdia de Deus pode mudar tudo a misericórdia de Deus pode transformar tudo basta uma única coisa basta confiar basta acreditar é é claro que você vai ser testado porque o ouro se testa pelo fogo o ouro verdadeiro quando ele vai ao fogo ele derrete e por isto você também vai ser testado através das provações através das dificuldades através dos sofrimentos você vai ser colocado à prova e por isso o senhor nesta tarde ou melhor dizendo é nesta tarde mesmo é mais meio dia nós queremos te pedir perdão porque muitas vezes nós acreditamos que nós éramos um caso perdido nós queremos te pedir que o senhor nos perdoe a nossa ignorância assim como no alto da cruz o senhor repetiu dizendo ao pai perdoai estes homens porque eles não sabem o que fazem muitas vezes senhor nós demos ouvidos a vozes que não sabiam o que estavam dizendo nós acreditamos naquilo que as pessoas disseram e nos esquecemos completamente daquilo que nos diz a tua palavra e desacreditamos em vós senhor jesus e nós desacreditamos que para vossa misericórdia tudo é possível queremos te pedir perdão por isto mas queremos te pedir perdão também porque muitas vezes nós desacreditamos que a sua misericórdia poderia agir na vida do outro porque muitas vezes nós olhamos para o outro e no íntimo de nós nós proclamamos em nosso pensamento ou com nossas palavras fulano é um caso perdido quem sabe senhor jesus me vem a imagem de uma casa de alguém da sua própria família de quem você já desistiu já havia desistido de quem você já havia dito é um caso perdido é um caso sem solução eu quero te pedir perdão por isso jesus e quero neste momento te entregar este caso te entregar esta pessoa te entregar esta situação vai fazendo a entrega a jesus neste momento desta pessoa desta situação desta realidade para que o senhor na sua misericórdia possa agora visitar seja você seja esta enfermidade seja esta pessoa seja esta situação seja esta realidade e ele realize porque nós acreditamos senhor que o senhor pode realizar um milagre que o senhor pode fazer um milagre e eu quero jesus eu quero um milagre se você quer um milagre levante a sua mão e diga e grite para o senhor senhor eu quero um milagre realiza um milagre em mim realiza um milagre na minha vida e diga agora para o senhor qual é o milagre que você quer que aconteça na sua vinda qual é o milagre que você deseja que ele realize em você que ele realize por você você pode dizer ao senhor faça o exercício da sua fé da sua confiança acredite o milagre da misericórdia de deus pode acontecer neste momento pode realizar-se pode materializar-se esta cura é possível este osso que já está corroído pela enfermidade pode ser refeito pelo senhor sim o senhor pode ressuscitar este casamento o senhor pode ressuscitar esta vinda que está ligada neste momento aos instrumentos aí no CTI na UTI o senhor pode realizar a libertação desta vinda desta dependência química o senhor pode realizar este milagre sim reze por este milagre e vai soltando a sua voz orando no Espírito Santo solte sua voz se você reza por um milagre põe a força põe a volume na sua voz porque é o Espírito Santo quem realiza todas as coisas a misericórdia de Deus age pelo Espírito Santo os raios pálidos que brotam do coração misericordioso de Jesus também significam o Espírito Santo os dons do Espírito Santo ria la Amém. E o que o Senhor me traz no coração é que você olhando para o tamanho desta imagem representa o tamanho da misericórdia de Deus e observando o meu tamanho, o seu tamanho se estivesse aqui você vê o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dificuldade e olha o tamanho da misericórdia a misericórdia que será sempre maior infinitamente maior o milagre, as oportunidades de Deus reverter a situação, o quadro é sempre maior infinitamente maior que o contrário e nós te agradecemos Jesus misericordioso nós te agradecemos amor misericordioso do Pai pela graça da transformação pela graça da mudança pela graça do impossível que o Senhor realiza agora em nossas vindas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém canção nova play.com assine já má no